Mundo velho Já tomam sopa com a faca, cortam carne com a colher Tem fêmea virando macho e macho virando mulher Presidente já não manda, quem dita as leis é o plenário Lei trabalhista mudando, ferrando com o funcionário A igreja enriquecendo, tira o fiel pra otário Bandido mata a polícia, meu Deus, tá tudo ao contrário Filho diz mãe, cala a boca e ela tem que calar Faz verão quando é inverno e frio quando é pra esquentar O pai cuida a casa e os filhos e a mulher vai trabalhar E a ciência estuda um jeito dos homens engravidar É verdade meus amigos, o mundo velho tá de cabeça pra baixo Só falta um charuto pro mau homem agora Cantam o hino do Brasil, não tiram chapéu nem gorro Carreta é quem puxa os dois pra descer ou subir morro Vejo tanta coisa errada neste mundo em que eu percorro Cão que mijava no poste, hoje é o poste do cachorro Uns não acredito em Deus, rezam pra santo de gesso Jesus te faço um pedido do qual não sei se eu mereço Dá um jeito na humanidade pra voltar tudo ao começo Dá um trem fora do trilho, venha salvar os teus filhos Que o mundo está no aqueço 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 Que eu sei, que eu sei se eu stole Que oCare É verdade cesanada no esq People Para que eu estou pregando Que o��